Quando o poder e a autoridade divina são suficientes? Evangelho de Mateus, capítulo 9. Comentário de Mário Persona. Às vezes a gente vê esses documentários de tribos indígenas ou de religiões exóticas e aparece lá um pajé, um curandeiro, fazendo todo um trabalho na tentativa de curar alguém. Então ele usa muitos recursos, usa pó mágico, usa fogo, plantas, poções, fala palavras mágicas de uma série de coisas, dança em volta do doente. E quando a gente vê o Senhor Jesus aqui, que precioso é, quando ele vai e encontra aquele centurião, o homem fala, diga uma palavra, diga uma palavra. Não tinha dança, não tinha música, não tinha chocalho, pó mágico, fogo, vela, nada. Diga uma palavra. Quando ele chega na casa de Pedro, ele toca a sogra de Pedro com a sua mão, só. Não tem barulho, não tem confusão, não tem gritaria. Ele toca ela, ela levanta e começa a servir os outros. Ele apaziga a tempestade, aqui não fala exatamente o que ele disse, mas mais à frente ele vai, o paralítico, ele fala, toma tua cama e anda. Uma coisa muito básica, muito simples, né? Aí nós vamos encontrar uma mulher que toca as suas vestes e dela sai poder. Das suas vestes, dele sai poder, não é exatamente das vestes, mas dele sai poder. E as vestes era a manifestação exterior de Cristo. Era aquilo que o adornava no seu andar aqui. Mas ainda assim, ela na sua fé, ela põe a mão nas vestes do Senhor. E sai poder do Senhor e cura a mulher. Mais à frente vai ter também o cego, o mudo. Mas tem uma aqui também, que é interessante, muda completamente a situação. Ele não vai curar ninguém. Mas ele vai chamar um homem, que é Mateus, no versículo 9. Ele não senta com Mateus para explicar todo o plano, como vai ser a vida dele a partir de então, o que ele pode esperar, o que ele não... Ele não faz uma entrevista de emprego para Mateus, né? Não tem toda uma conversa. Não, ele fala, segue-me. Segue-me. E deveria bastar para qualquer um escutar o Senhor dizer, segue-me. Sem mais delongas, sem mais palavras além dessa. Segue-me. Nós às vezes oramos e esperamos que o Senhor diga alguma coisa, mais a nossa impaciência. Nós não esperamos a palavra dele dizer, segue-me, ou sim, ou não. Esperamos talvez uma série de acontecimentos, ou algum discurso elaborado, ou procuramos na Bíblia alguma coisa que possa casar com aquilo que nós realmente desejamos. não exatamente buscando a vontade do Senhor, mas buscando a nossa e vendo se a gente encontra um paralelo na Bíblia para fazer a nossa vontade. E aqui ele fala, segue-me. Mateus não tinha pedido, Mateus não tinha feito nada. Estava só sentado fazendo o seu trabalho, segue-me. Tem uma passagem que fala lá em Lucas 22, Quando o Senhor é preso, os discípulos falam, Senhor, usaremos da espada? Ele fala, feriremos a espada? Senhor, feriremos a espada? Isso é uma oração, né? Eles estão perguntando algo para o Senhor. Quando nós oramos ao Senhor, nós perguntamos ao Senhor. E antes que o Senhor fale, Pedro corta a orelha do servo, do sacerdote. Esse é um exemplo muito apropriado para nós. Nós não esperamos o Senhor falar. Nós pedimos às vezes, oramos, perguntamos a Ele, e não esperamos. Cortamos a orelha logo. Ou então, quando Ele fala, segue-me, nós esperamos mais alguma coisa. Aquilo para a gente não é suficiente. E que precioso é saber que Ele, a mesma voz que falou, segue-me, é a mesma voz que mandou o homem pegar a sua cama e sair andando, carregando a sua cama, é o mesmo poder que emanou dele, um simples toque em suas vestas. visite responde.com.br visite também 3minutos.net e aí e aí e aí e aí Amém.